Eu crio duas calopsitas aqui em casa, que são o xodó de todo mundo. Esse amarelinho, ele é o macho, que ele tem seis anos de idade. É a coisa mais linda e carinhosa. E recentemente nós pegamos uma calopsita filhote, então a rotina aqui em casa mudou um pouco. Pois todos os dias de manhã, quando vamos soltar eles, nós precisamos dar a papinha pra ela. Como ela ainda é filhote, ela precisa dessa papinha, porque ela ainda está começando a aprender a comer essa mente sozinha. Então a gente dá a papinha e depois a noite. A gente cria eles o mais livre possível aqui dentro de casa. Obviamente que a gente fez uma casa muito mais adaptada pra eles, porque a gente preferiu, optou, deixar eles com asas sem estar cortada. Então quando a gente decidiu deixar as nossas calopsitas com as asas longas, sem cortar, deixar elas voarem livremente aqui em casa, a gente tinha consciência que teria que ter um cuidado ainda maior com elas. Toda a nossa casa tem telas, todas as janelas, aqui na varanda, que é onde elas sempre ficam, que inclusive é um local que é especial pra elas, é literalmente o cantinho delas. Então eles voam livremente aqui em casa, mas claro, com muita supervisão. Eu não deixo eles sozinhos voando pela casa, porque calopsita é muito carinhosa, é muito inteligente, mas também é muito trelosa. Eles são muito curiosos, bem trelosos. Então sempre precisa a gente estar observando o que é que eles estão fazendo, no que é que eles estão mexendo. Mas são animais muito carinhosos, muito amorosos. Eles adoram a nossa presença, adoram a gente estar junto com a gente. E desde que eu comecei a criar, eu me apaixonei completamente por aves. E eu tinha outra calopsita também, a albina, que se chamava Belinha. Essa daqui, na verdade, é uma calopsita nova que eu peguei recentemente, porque Belinha faleceu alguns meses atrás. No final do ano passado, ali em dezembro mais ou menos, ela teve um probleminha que até então eu não sabia que isso existia, não sabia que era possível isso acontecer. Ela não conseguiu expelir o ovo, não conseguiu colocar pra fora. Devido a ter ficado preso dentro dela, o ovo infeccionou e acabou levando ela a falecer. Ela teve infecção generalizada e acabou falecendo, infelizmente. Fica aí esse alerta pra vocês, pra todo mundo que tiver calopsita fêmea, ter esse cuidado com a calopsita, sempre observar. Eu não tinha recebido essa orientação. Eu achei que ela tava só se preparando pra colocar ovo, quando na verdade não conseguiu expelir. E ali, isso levou ela à morte. Logo após o ocorrido com Belinha, como eles viveram seis anos juntos, eu notei que ele ficou um pouco triste sentindo a falta dela, assim como todos nós aqui de casa. Então eu não tive coragem de deixar ele sozinho. Depois de seis anos tendo companhia e ele ficar sozinho, seria realmente muito triste pra ele. Então foi aí que decidimos pegar essa calopsita filhosa. Ela ainda toma papinha, ela tá aprendendo a voar agora. É todo um processo, é como se fosse um bebê mesmo. E durante o dia, sempre tiramos um tempo pra dedicar especificamente pra eles, dar atenção, dar carinho, colocar eles pra voarem pela casa, por um ambiente mais amplo. Também pra ter mais contato com o nosso cachorro, para que eles continuem acostumados um com o outro, tendo uma ótima convivência. E quando vai chegando no finalzinho da tarde, elas já vão ficando mais quietinhas, com sono, porque naturalmente elas já começam a se preparar pra dormir. E aí é quando a gente troca a água, troca a comida delas, e finalmente guarda elas pra que elas possam se organizar, pra ter uma noite de sono. E quando anoitece, sempre cobrimos a gaiola delas, pra que elas consigam dormir em um ambiente bem escurinho. Tchau, tchau.